O governo federal enfrentou uma derrota no Senado ao tentar acelerar a análise do projeto que trata do DPVAT. A proposta foi barrada e agora precisará passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, antes de ir ao plenário. O projeto está relacionado à antecipação da análise de receitas do governo, criticado pela oposição. O novo seguro, chamado de SPVAT, será obrigatório para todos os donos de veículos, proporcionando indenizações por morte, invalidez e despesas médicas. O projeto também permite que o governo gaste mais com base em receitas verificadas. Em 2023, as operadoras de planos de saúde reduziram seu prejuízo operacional para R$ 5,9 bilhões, melhorando em relação a 2022. O lucro líquido totalizou R$ 1,9 bilhão, revertendo um prejuízo anterior. A receita do setor cresceu para R$ 311,4 bilhões. Embora haja ajustes contábeis significativos em algumas operadoras, a sinistralidade ficou em 87%, 2,2 pontos percentuais abaixo do ano anterior, considerado o melhor resultado dos últimos três anos pela ANS. No Rio de Janeiro, uma nova lei proíbe que os planos de saúde e profissionais de saúde exijam consentimento do cônjuge ou companheiro para procedimentos contraceptivos, como inserção de DIU ou implante contraceptivo. Essa exigência é considerada abusiva e pode prejudicar a saúde da mulher. A infração acarretará sanções conforme o Código de Defesa do Consumidor, com multas revertidas para o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque, aqui você confere as notícias mais vistas da CQCS Destaque.